E aí Brabitos, bora que bora pra mais uma corridinha aqui, Lipão Rampage né galera Corrida criada por mim Nessa corrida tem vários alvos bem malucos e o cara quase me rodou Vamos lá mano, aqui tem que dar uma jogadinha pra cima ó Muita Brabitos, nunca joguei essa corrida aqui galera Opa, Brabitos, olha os catavento mano Aqui é o Ronaldinho Gaúcho mano, longe de mim o catavento Aí galera, meu Deus, passei? Eita, opa, é o Braia Vamos lá mano, tem que ir pra esse catavento Lembrando, se você gosta de skill test, deixa aquele like Brabito aí no vídeo Opa, opa, olha a mita Opa, mitada hein, quase mano Aqui é só ir reto ó, e inclinar o carro galera ó Olha que da hora essa parte mano Muito bonito, eu vou até fazer mais uma parte dessa em corrida nova Brabitamente, então deixa o like Brabito aí galera E embora né mano, compartilha pra todo mundo aí Nunca joguei essa corrida aqui ó Vamos lá galera, trazer ali pra rampage do mestre né mano Vamos lá, vamos pegar um like nesse vídeo né mano Você já sabe, eu disse sem enrolação Bora pegar um like aí, tá ligado né mano O que é que o papo é como Eu tô ficando muito tempo sem postar vídeo galera Mas o vídeo tá online, isso que importa né cara Brabito, é passada em primeira mano Brabitamente, nunca joguei essa corrida aqui mano Longe de mim Mas é um pangaré Pior que eu não sei nem como que tá minha dicção no vídeo galera Você tá maluco Mano, só fazer slide tem que ficar girando analógico né Bem difícil de explicar, deixa eu me concentrar aqui Vamos lá galera, agora vai mano 15 anos de curso rapaz, que não vai dar o quê Nossa Eita, até errei, mas vamos ver Vou ou não, vou rapaz Atenção senhores passageiros Kelvin Brabito chegando na aterrissagem Recebo, vamos lá mano Brabitamente Chegamos rapaz Mano, essa parte deu trabalho pra caraca E eu amei fazer essa parte galera Por isso que eu tô trazendo essa corrida aqui Que é uma das coisas que eu mais gostei de criar galera Eu achei muito satisfatório isso aqui galera Só se liga Olha que belezura galera Minha avó de fusca, minha avó de fusca Minha avó de fusca Receba, muito satisfatório de se ver isso galera Meu cabrito voador rapaz Ih rapaz Eu consigo né Moisés Galera, mas essa cena aqui mano É uma lindeza É uma obra-prima brasileira do Brasil japonês mano Meu Deus do céu rapaz Opa, vamos lá mano, agora passa hein Fizendo de curso ó Agora foi muito pra frente Ih, aí foi um pouquinho mais pra frente galera Muito engraçada a física do jogo né mano Ubisoft Tipo, se eu inclinar o carro assim pra frente ó Ele vai mais pra frente Ubisoft Mas é isso mesmo né mano Não tem outra forma de se explicar Ih, não vou conseguir mais essa Opa Ai Nossa cara Agora foi super cento Eu dou mil por cento calcular Até lambi meu microfone aqui Ubisoft Que nojo Mano aqui eu não lembro qual que é o ângulo cara Confia Confia que eu acertei hein mano Nunca joguei corrida também né rapaz Mas quando o cara é pro não tem O Lipão falava isso Opa meu irmão, minha avó de Fusca Vamos lá galera Agora decola Moisés Essa parte é safa Johnson's também Eu tenho que desvirar o carro ó Aí inclinar ele Eu tinha que ter inclinado Confia galera Minha avó de Fusca cara Meu Deus do céu Foi certinho mano Ó, brabito Aquela parte é bem safada mano Tipo, eu tenho que desvirar o carro Opa Eu tenho que desvirar o carro e inclinar galera Mamarakutai do Zubumafu meu compadre Vamos lá mano Ó, eu tenho que voar Eu meio que inclino assim ó Aí ó rapaz Nossa senhora Você tá maluco E agora é um buraquito da granola rapaz O buraco da granola mano Agora ó Um alvo de moto Opa Aí cara Por um fio de cabelo Mano Meu ET Paladins virou mostarda Agora vai mano Quinzeno de curso rapaz Avó de Fusca Opa Ai Nossa Passei de segundo Mano que susto cara Minha avó de Fusca meu irmão Ô louco Eu tomei um susto agora mano Eu achei que eu ia ser trollado Mas é É os guris mano Minha avó de cabrito Vamos lá Agora a parte da cobra aqui mano Ó que legal Eu acho muito estiloso essas coisas rapaz Tipo, esses tubos né mano Meio jogado assim Meio onduladão Eu acho muito top cara O carro escorrega na banana Perdemos Pior que Mano, vou falar pra vocês Quando a plataforma é reta assim A Fórmula 1 é muito melhor Que tipo um Monster Truck Tá ligado? Que é aquele carro de rodona A Fórmula 1 É bem melhor cara Ela traciona muito melhor Que o Monster Truck Tá ligado? Só que só se for Plataforma mais reta né Se não tiver muitas ondas Assim Daí dá boa galera Então Bora pro próximo A parte da corrida né Meu papi Estou chegando Meu guri Agora uns jumps Olha o pulinho Receba Olha mano Uns porta-aviões no céu Cara Que loucura E essa parte É bem trollzinha hein Aqui é bem suave Tem que pular nos porta-aviões E passar no buraco Aqui ali vai ser bem calculado 15% calculations Entendeu? Vai ter um buraco Spoiler Nunca nem vi Nem lembro o ângulo aqui Cara Um pouquinho mais pra direita Assim ó Ó Quer ver que eu acertei rapaz Nunca joguei pura sorte Rapaz Eita Minha vó de fusca Confia mano Ih meu irmão Vai ser hardcore Bolo do Rablox Ó Não pode travar nada Receba agora mano Ai ai Vai 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 Meu Deus do céu Oh Não Galera Muito obrigado Todo mundo que tá participando aqui Big beijo do calvo Vocês já estão legados Que né O calvo ama vocês mano Minha vó de fusca Beijo Vai agora foi hein Confia Inclinations Vamos lá vamos lá Vamos lá Limonations Não Minha vó Limonations Vai 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 Que zendo de curso mano Finalmente cara Eu tava até no modo sério aqui rapaz Que zendo de curso mano O Pietro e o ATHzinho Tavam bem junto comigo mano Eu vou terminar aqui Porque eu tenho que Acelerar pra gravar mano Aí ó Tem que fazer grudadinho Ó o cara vai passar ali hein Eu confio cara Nem dá pra olhar Vamos lá galera Fazer bem colado aqui ó Aí rapaz Quinze ano de curso mano Então galera O cara voando ali na minha frente mano É um foda e foda Vamos subir aqui Já vai ser a linha de chegada né rapaz Já já tem o repeteco maroto galera Eita Eu esqueci Aí Agora sim mano Que não vai dar Tô até bugado aqui Minha dicção mano Então né Bora pra próxima Bora que bora galera Os sujãos aqui mano Já começaram me rodando Já mano Agora eu tô numa corrida Do Lisboa Brabita mente mano Aí ó O nome da corrida é Mix Maybe Skill 8 Brabita Essa aqui tem o link na descrição Beleza galera Zigzag Safado Mano Também na jabiraca A pique vai e vem Essa corrida aqui né mano Os caras tão me trolando Ó Zigzag pra lá Zigzag pra cá Com as ondas do mar Ó Caraca Vamos passar no buraquito Aqui galera ó Espera o Ih rapaz É aqui ó Ai meu Deus do céu O cara virou como Roblox Vai meu irmão Brabita Vamos lá galera Receba hein Vamos lá galera Tem que passar no meio aqui Olha a mega rampa De Fórmula 1 meu irmão Vamos ficar de ponta cabeça É isso mesmo Ó Mano é muito da hora Que a Fórmula 1 Não respeita as leis Da física né galera Vamos lá galera A gente tem que subir Nessa rampa Aparentemente né galera Um carro normal Consegue fazer Mais isso aqui galera Não consegue né Moisés Agora eu gostei hein Parte com alvos Galera Tá fazendo Terceira pessoa mesmo mano Tem um bug Que cai Vamos lá galera Essa parte é bem suave Foi pra cá Agora a gente vem pra direita Vamos lá galera Sem passar em cima da zebra Brabito Parece que a gente tá Num Parece Nossa galera Passei mano Meu Deus do céu Agora é só concentrar Meu irmão Acredito que não tem mais Nada tão difícil Eu não sei o que tem Só passar no buraco hein Não Já era só passar no buraco Mano Confia galera Container E eu Eu e o container Nã Lá 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 E o Pá Receba Brabito mano Eu gosto de partes assim Vamos lá galera Saí dos túneis Ih rapaz Errei mano Quinzeno de curso Vamos lá galera Tem que jogar Do lado aqui ó Vai Pega o cheque Brabito Vamos lá galera Checkpoint Da trena Do teleporte Vamos ver pra onde Que a gente vai Ó pegamos O raio Pra ele ficar rapidão Tem que segurar Meio que a buzina Do jogo né Olha galera Que parte interessante Ó Toda onduladinha Gostei dessa parte Rapaz Vamos lá Só no pulinho Ó Brabito Pulinho carpado Like a buzina Cheguei meu irmão Agora a gente vai descer Descer aqui vai ser doideira Tudo um do ladinho Vou até dar uns jump Aqui cara Pular pra cá Opa Freia Será que tem freia BS Brabito Vamos lá cara Eita Lançou pra cá Granulado Ó a gente tem que decolar Lá pro céu Uns jump Ah não Eu peguei o cheque Eu peguei o cheque Cara que loucura Vou mandar um mortalzinho Like a buzina 3 2 1 Sai figo Buguei Segura filhão Granulado Igual o Lipão Falava antigamente Recebo Aqui eu vou inclinar Cara Vamos lá Nem precisava Pior que dava Pra dar um mortalzinho Carpado Mas fazer o que Vamos lá Mais um jumpzinho Decolou pra lá Inclinou Pra prevenir né galera Vou mandar um mortal aqui Ó Meu Deus no céu Vorta carro Nossa Olha que imitada Rapaz 15 anos de curso Nossa mano Essa foi braba Você tá maluco Tem que jogar pra cima Vai 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 Vamos lá galera Confia rapaz Segura Manda esse ângulo aqui que passa Nossa Confia mano Olha que parte bonita Cara Uma parte toda Undulation Aí ali bem no buraco Mano Granula Essa parte também é massa É tipo um buraco de nitro Cara De nitro a maré Eita Olha o Lego Mano Esse é o carro de Lego Vamos ver aqui Será que a gente vai entrar nesse buraco Mano Agora eu estou meio perplexo Perplexo Opa Não consegue né Vamos embora mano Queria entrar no buraco ali Rapaz Granulo Essa parte tá bem bonita Também né cara Parte toda amarelona Ondulada Empolgante Vamos lá galera Qual o carro Vou virar o jato Né Sério também Desconfiei desde o princípio Muito obrigado a todo mundo Que participou aqui do repeteco Também né galera Vocês são brabito demais E Vamos lá mano Safado Eu ia trollar ele Então esse foi o vídeo Falou Es Ü� sonic Esco 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 Deux